Posso ter uma conta pessoa jurídica na Nomad? Ou então eu posso criar uma conta conjunta na Nomad? Fica comigo até o final desse vídeo, a gente vai tratar desses dois pontos específicos aqui nesse vídeo, tá? Justamente pra vocês entenderem no detalhe esses pontos, essas anuâncias e claro, não só sobre esses dois temas, eu tô gravando uma seleção de vários vídeos aí da Nomad pra vocês, pra vocês realmente conseguirem entender no detalhe todos os pontos ali, todas as linhas, tudo certinho, tal, da Nomad Fica comigo até o final, vamos entender isso aqui Bom senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo ainda No vídeo de hoje, como eu mencionei, vamos entender aqui a questão se você pode ter uma conta pessoa jurídica na Nomad se você pode ter uma conta conjunta na Nomad vamos entender um pouco disso aqui, tá? Bom, eu preciso aqui alertá-los de fato que eu já tô gravando uma série de vídeos aqui sobre a Nomad na sequência eu vou gravar sobre as outras empresas também Wise, CCS Global, Nomad eu tô gravando e, pô, sei lá, todas que eu fui encontrando aí pra trazer um conteúdo pra vocês, pra gente poder entender juntos o que que é uma conta global como funciona, quais os benefícios, quais as anuâncias tem proteção, não tem proteção, meu dinheiro tá seguro, não tá seguro consigo investir no exterior, não consigo, quero investir nos Estados Unidos, não quero, posso, não posso vamos entender tudo no detalhe, é muito conteúdo que eu tô gravando aqui pra vocês que eu ainda vou gravar pra vocês, então se inscreve no canal aproveita e curte o vídeo também, tá? você não vai querer perder síntese, ah, mas não, acredite, você não vai querer perder é muito conteúdo realmente que vai te fortalecer aí, você escolhe a empresa aí a empresa vê, ah, não, eu quero conta aqui, mas eu também quero conta aqui, não sei o que e tal cara, é muito conteúdo, você não vai querer perder demais, inclusive muito em breve eu tô saindo de férias, eu vou viajar pros Estados Unidos e aí, olha o que eu vou usar lá é, rapaziada, eu vou usar aqui o cartãozinho da Nomad, tá aqui na mão, eu tenho ele então, né, enfim, aí possui uma certa propriedade pra falar sobre o cartão físico e tudo mais, claro, quando eu tiver lá na gringa também, vou gravar conteúdo pra vocês enfim, vocês não perdem por esperar, a enxurrada de conteúdo é bizarra, então tô aqui pra fortalecê-los fechou? Seguinte, por lá então eu vou transferir aqui pra minha tela do computador pra gente dar uma olhada nesses pontos. Bom, vamos começar aqui então, na verdade, com a questão da conta conjunta posso ter uma conta corrente conjunta na Nomad? e não, no momento não pode não, no momento é uma conta por pessoa, ah, mas eu sou eu tenho uma esposa, tudo bem, você tem sua conta, sua esposa tem a conta dela, tem que ser contas apartadas, ainda a plataforma da Nomad não permite, ainda a plataforma da Nomad não consegue fazer essa vinculação aí de conta conjunta, tá então, de um momento é isso aqui tá, só pra deixar claro, hoje não não é possível e na sequência a questão da conta corrente numa de pessoa jurídica, ou seja, posso ter uma conta PJ e também não, no momento, ainda não, tá, no momento a conta corrente é apenas pessoa física, você poderá abrir sua conta PJ com a Husky Husky é uma outra empresa que a Nomad comprou, tá, pra você receber pagamentos e tudo mais então vamos supor que você prestou algum serviço, fez um freelancer, alguma coisa assim por exemplo, tá, é uma das funções da Husky aí você precisa ser, os caras vão te pagar aí qual, quais os dados da conta que você fornece? você fornece os dados da conta Husky lá na Husky sim, você pode você tem como abrir uma conta PJ na Husky, tá a Husky é uma subsidiária da da Nomad, tá, ou seja, a Nomad comprou a Husky e funciona, tá, eu já fiz um teste em outro momento com a Husky, funciona sim, tá, mais pra frente eu também, como eu falei, a gente vai gravar vídeos sobre as outras empresas o AIS, o C6 Global, a Nomad eu já tô gravando vou gravar da Avenue também eu também vou trazer conteúdo da Husky aqui pra gente destrinchar tudo, pra realmente entrar tudo no detalhe fica tranquilo, como eu falei, cara é realmente muito conteúdo, muito vídeo você não pode perder, você não pode ficar de fora se inscreve aqui no canal, pô, curte o vídeo fortale-se muito aqui pra mais pessoas entenderem e aprenderem sobre essas empresas, justamente pra escolher, pra ajudá-los a escolher a empresa 1, aí eu quero contar Ness, eu quero contar Ness se eu quero usar isso, o benefício dessa é bacana por isso entendeu? Quero que vocês realmente entendam todo o conceito da empresa o que é bacana, o que não é, se vale ou não a pena então se inscreve, curte o vídeo, tá vocês não perdem por esperar a real é essa, a minha função aqui é tentar fortalecê-los de um jeito ou de outro tá, como eu falei em todos os vídeos eu quero te ajudar de um jeito ou de outro eu preciso encontrar uma forma de te ajudar, fechou? tamo junto, a gente se vê no próximo até mais, eu fui